E aí nós temos algo sobre o álbum que vamos realmente despreitar. Esta é a minha mãe, isso eu tinha 10 meses, estava na praia com a minha mãe, nós passámos férias... Em que praia? 3 meses, era no Ferradouro. Sim, sim. Nós passámos 3 meses de férias, minha mãe não é para ser minha mãe, mas é uma mulher lindíssima. E ela vai aos desfiles? Nunca na vida foi. Porquê? A sério? Não, os meus pais nunca foram aos desfiles. Por alguma razão? Não gostam especificamente de serem os pais de Miguel e Tonani simbiáticos. Acham que o estrolato é para ti, portanto é que tens direito ao estrolato. Sentes que eles estão lá? Ah, sim, constantemente. Isto é, eu sou um adepto de champanhe, não é riquismo, nem novo riquismo, mas é a única vida que eu gosto. E esta fotografia é o meu pai, não é para ser o meu pai também, eu acho que é um homem muito, muito, muito bonito. E que era um grande galã e continua a ser ainda. E que, com dois anos de idade, deu o meu primeiro flúor de champanhe. Ele é que é o culpado. De gostar, ele veste os teus fatos? Não. A sério? Não, também não. Porque acho que ela acha que são demasiadamente sintados para eu. Isso é engraçado. Aqui, com a mesma idade... Fazes roupa para a tua mãe ou não? Faço, faço alguma roupa. Aqui, este era eu com, não sei, pai, com três anos. Não, porque era muito bonito. Num triciclo para aí. Num triciclo, sim. Vamos lá à próxima. Aqui. Mascarado. Eu era muito bonito, não era? Tu és muito, tu és muito bonito. Aliás, daqui a pouco vamos ver uma fotografia com o cabelo comprido. Que eu disse, não é, não pode dizer. E, entretanto, isto era mascarado de espanhol, penso eu. Num carnaval? Sim, num carnaval. Vamos à próxima. Isto é na minha primeira comunhão. Com que idade? Eu não sei, mas é com dez anos, pai. Sim, por volta dessa altura. E ia de calções curtas e foi abrigado na calções curtas até para aí aos quinze anos. Também eu, também eu tenho de estar. Sempre. Há uma altura em que já não achamos graças a mim. Não achamos graças a mim, nunca há pai. Aqui está. O cabelo. Não parece. Sou eu. Isto é fácil de quê? Não, eu tinha bastante cabelo e depois mais tarde é que perdi cabelo e como tal, por outras circunstâncias, ia obter para este visual. Mas eu tinha cabelo aqui, metá curto, mas eu tinha cabelo pai por aqui, assim. E esta fotografia foi tirada em que ocasião? Eu tinha 18 anos, eu não me recordo. Uma saída qualquer. Qualquer. Estás ali, estás ali com uma roupa, penso muito cuidada, não é? Não sei se há mais fotografias. Ah, com uma grande banquinha. É, infelizmente já tive a oportunidade de ter grandes top models internacionais. Esta foi uma das mulheres que me disse no momento que é esta Arcanhadas e é uma mulher que eu gostei muito, muito, muito de conviver com ela. E que é uma grande diva em termos mundiais. Muito bem, vamos lá ver se há mais alguma para fecharmos o alto. Ah, aqui temos o final de um desfile. É, temos o final de desfile. Este desfile também foi muito importante porque eu estava doente na altura e foi quando eu apareci e saí do hospital e vim cá. E sem falarmos muito na doença, porque está ultrapassada aí. Ok, já falaste. Mas és um verdadeiro exemplo, no fundo, de persistência. Porque te apareces de vez em quando, bate-te à porta a doença e vences. Sim. É porque, pela força... Eu sou um homem com muita, muita força. Eu sou uma pessoa com muita força. Eu sou muito magro, como repararam, sou muito magrinho. É a força. Mas sou uma pessoa com muita, muita força. E acredito sempre... É o melhor remédio. É 99,9% remédio. Nós queremos agora mostrar realmente um pouco da próxima coleção Primavera-Verão de Miguel Vieira. Aconteceu ontem na abertura de mais uma edição da Moda Lisboa. Neste caso, na Cidadela de Cascais. Ora, veja o que pode, o que deve usar Miguel Vieira no próximo verão. A Cidadela de Cascais 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 O Miguel Vieira se prepara para um grande desafio no próximo mês de novembro. Já se pode dizer? Já, já se pode dizer. Aqui na cidade de Lisboa, o que é que vai acontecer? É o fim de 20 anos, finalmente. Irá abrir a primeira loja Miguel Vieira, que será cá na cidade de Lisboa. E se pôs-te comprar os teus fatos na loja caseira aí? Não, não, continuas aí lá. Três andares de loja. É, três andares. Eu acho que o sonho de qualquer criador, obviamente, é abrir uma loja. E era algo que eu queria já abrir há muitos anos, só que eu tenho 15 produtos e 50 metros quadrados foi muito complicado. Daí que achei, encontramos o sítio certo e será 450 metros quadrados. Será numa avenida principal de Lisboa. Isto é hoje brilho. Onde é que vai ser? Onde vai ser? Na Avenida da República. Ainda por cima, na Avenida da República. Eu tenho a maior obrigação, já te disse várias vezes, pelo seu percurso. Porque nós conhecemos, por aí, há uns 15 anos, 20 anos, quando tu eras apenas o homem dos sapatos. E, portanto, este percurso foi um percurso muito soltivo. Ele teve que deixar de ser o homem dos sapatos para se impor como criador de moda. Os sapatos que são, falsificados, assim, luz. Não. Muito falsificados. É verdade. Muito falsificados. E chateia-te. Chateia-te. E, sobretudo, o que eu fico com pena é que as nossas forças todas, tipo GNRs, PJs, Asais, etc., não... Façam nada. Não façam nada. Ou seja, por aí simplesmente cruzam os braços. E, diariamente, são encontradas nas feiras e em imensos lugares. Falso, Miguel, Guilhera. Falso, Miguel, Guilhera. O que, para mim, se torna bastante complicado. Até em Angola. Imenso. Você até fez um monumento em Angola à conta dos sapatos que, afinal, são falsos. Que história é essa? Não foi visitar ainda o teu monumento. Foi visitar, foi cortar a fita mesmo. A sério? É, tem uma mão enorme, alta, até a minha altura. Eu comecei sozinho e depois, dois anos depois, é que a minha irmã Susana, que é o meu braço direito e mais toda a minha equipa, uma equipa muito grande, o Armando, o Tiago, a Isa, a Elaninha, a Vera, muitos deles. Eu fazia as coisas sozinho, então daí que eu tinha que preparar as coleções, fazer a entrega das peças e eu tentava ser o mais empate possível para os clientes e a levar numa caixa com um laço, agora é pirou, se calhar, mas na altura era muito simpático, uma flor, não sei o quê. Eles achavam-se muito simpático e não o conheciam. Eles achavam que eu era a pessoa, o homem que ia entregar a mercadoria. E diziam, olha, ele é tão simpático, manda-lhe cumprimentos para ele. Eu acho que a pessoa será entregue. Nunca te achava? Nunca, nunca. E agora há uma grande unanimidade entre todos que conhecem o Miguel e por isso eu dizia que és muito bonito, é que és das melhores pessoas que nós podemos conhecer. Muito obrigado por isso também, Miguel. Obrigado.